Olá, nós estamos aqui representando a cidade de Nanuque e viemos agradecer ao nosso deputado José Silva pelo enorme carinho depositado em nossa cidade de Nanuque. O meio rural, as famílias são produtores rurais e principalmente os produtores de agricultura familiar agradecem o enorme carinho e o investimento que não é investimento, é o desenvolvimento chegando na nossa cidade. Esse equipamento aqui é um de muitos que virão. Nós agradecemos, deputado, pelo carinho e pela cooperação que você tem pelo nosso município de Nanuque. Verdade, deputado José Silva, presidente do Partido de Solidariedade, estamos aqui em Belo Horizonte hoje, 13 de agosto de 2021. Agradecer a você, José Silva, pelo carinho que você tem com a nossa cidade, além de já ter colocado lá 200 mil reais esse ano para a saúde, ter colocado também 500 mil reais para a compra de uma moto niveladora e hoje estamos aqui em Belo Horizonte recebendo o implemento agrícola que você vai destinar, destinou para nós na cidade de Nanuque, para a Associação Cabeceira do Ribeirão, distrito de Vila Pereira. Muito agradecido José Silva, Nanuque agradece pelo seu bem para conosco. Deus continue te abençoando. Abraço a todos aí do município, especialmente da comunidade rural de Cabeceira do Ribeirão. Agradecer ao nosso vice-prefeito aqui, o alemão. Um abraço ao prefeito Gilson, toda a equipe que ajuda a fazer essa grande transformação. Amigo Luzinho, que também nós temos as mesmas origens no meio rural. É uma alegria poder realizar esse sonho da comunidade, que é um trator como esse, que vai ajudar na produção, facilitar a produção e produtividade do município. Como o vice-prefeito disse, já é quase um milhão, meio milhão para uma patrol, 200 mil que já pagou para o atendimento da saúde. Esse trator, um outro trator também, que está em fase de aquisição. Então, com isso, com certeza, alemão. Luzinho, levo meu abraço ao Djalma, a todos os amigos e amigas aí do município. Mas, é uma alegria para mim poder participar dessa transformação que na liderança sua e no Gilson vocês estão fazendo e na luta. Um abraço a todos. Um abraço a todos.